E bom mozobre, me chamo Jojo e seja bem-vindo a minha série de Bouty Hunter Moblador Calma, calma, antes de eu te falar mais sobre esse combo aqui Você vai me prometer uma coisa aqui comigo, tá? Se eu matar esse dragon aqui, você vai deixar o like, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar matar esse dragon aqui Já tô indo atrás dele, ele tentou fugir, ele usou a forma, né? Só que aí eu tô usando aqui sem a forma da Leopardo, no caso, né? Só que eu acho melhor sem a forma da Leopardo porque eu consigo tá utilizando a God Human, né? Pra tá pegando esse inimigo aqui, né? Já peguei ele aqui e já era, meus parceiros, então já pode deixar o like aí Porque eu sei que você prometeu e promessa é dívida, não é, meus nobres? Vou falar aqui uma verdade pra vocês, tá? Jojo nunca quebrou uma regra, hein? Aí de vocês se quebrarem uma regra, então já deixa o like aí que não custa nada E bom, brincadeiras à parte aqui Pra quem não viu o último vídeo, eu peguei a Leopardo, né? No caso, peguei não, eu comprei a Leopardo, né? Que veio na loja, isso é bem raro, né? Quem pegou a Leopardo? Já comenta aí se você conseguiu tá comprando a Leopardo, né? E o pior é que, mano, ela custa 5 milhões, cara Mano, isso é muito dinheiro, cara Ainda bem que eu tinha aqui guardado os 5 milhões Então, deu pra mim tá comprando ela e tá trazendo o vídeo aqui pra vocês E no último vídeo, né, eu fiz alguns combos Combo não, né? Porque não tem combo pra Leopardo, né? Se tiver melhor combo de Leopardo É zoeira, tá? Eu coloquei na zoeira aí Porque não existe combo pra Leopardo Pelo menos não pra mim, tá? Porque larga tanto que não vale a pena usar combo, tá ligado? É melhor eu sair spamando tudo e pá Porque eu já percebi que todos os ataques da Leopardo trava Então não tem como combinar ataque Porque um dos ataques vai travar E eu vou travar junto e não vai dar pra atacar Então, caso esteja aí, né, no título O melhor combo de Leopardo é zoeira, tá? Mano, porque não existe o melhor combo de Leopardo Pro meu celular, no caso Eu sei, eu já vi alguns combos aí no YouTube Mas não dá pra mim tá utilizando esses combos, tá? Porque larga muito os ataques do Leopardo Eu não sei nem como é que eu tô jogando aqui Como é que eu tô matando esses caras Porque larga tanto que às vezes o cara escapa E ele fica muito miado Só que eu não consigo matar Porque eles conseguem escapar Já que larga e os cara às vezes não acerta, né? Os ataques aí fica complicado Mas é isso Eu não vou deixar nenhum combo aqui Dizendo como é que faz pra atacar Você vai spamando os ataques aí Que você consegue, cara Você vai spamando É bom que você já aprende a spamar, né? Todas técnicas é uma arte Então spamar também é uma arte, cara Então se você spamar Não tem o que fazer, cara Eu respeito você É igual os caras que usam Ice com Poly V2 Eu também amo vocês, cara Eu também gosto da Ice com Poly V2 Como também gosto daquele combo de Rumble Eu respeito todos os combos, cara Spam também eu respeito A única coisa que eu não tolero é Dragon Pra mim, Dragon não existe Dragon não é combo, tá? Então não joguem de Dragon, por favor De hoje eu tô falando Não joguem de Dragon Olha que brincadeira, tá? Isso daqui eu gosto de Dragon também, tá? Eu amo vocês Ah, mano, como meus inscritos são bons, cara Eu tava vendo os comentários do último vídeo Último não, do penúltimo vídeo, né? Que era o tóxico lá Eu tava falando tóxico, véi Tava todo mundo me zoando Mas agora eu não sei como é que fala É tóxico ou é tóxico? Eu acho que é tóxico, né? Então vocês estão certos, tá? Por me zoar Porque minha dicção é um pouco ruim, tá? Então Tolerem um pouco aqui minha dicção Relevem, no caso, né? Um pouco da minha dicção Que ela é bem ruim, cara Eu sempre fui ruim em português, cara Na escola mesmo Tipo, minha média sempre foi 5, 6 Eu nunca tirei muita nota alta E eu não prestava muita atenção em português Porque eu não gostava de português, cara Eu sei que é bom, tá? Só que eu não ligava muito em português Eu gostava mais de matemática É tanto que minhas notas de matemática Era tipo 10, 9, 9,5 No terceiro ano Que foi o meu último ano Eu tirei 10, 9 Era nessa média que eu tava, tá? Então Eu sempre gostei mais de matemática E não português, tá? Então já comenta aí O que é que você gosta mais Não tem gente falando que gosta mais de artes, hein? Eu sei, eu tô ligado Não, mentira Educação física, velho Tem muita gente falando isso Mas eu tô tentando melhorar em português, tá? Vou começar a estudar agora Vamos estudar um pouco de português E depois eu vou aprender um pouco de inglês Eu vou morar nos Estados Unidos E vai dar certo Tô brincando Eu não vou fazer isso não Porque eu sou louco Mas eu não ligo não, tá? Porque vocês me zoaram lá, tá? Eu até gosto, tá ligado? Que é bom que Quando vocês fazem uma crítica, né? Você fala Ah, Jojo, isso daqui tá errado E pá Beleza Agora se você chegar Ah, Jojo, seu burro Não faz isso daqui, não Aí não é bem Uma crítica, né? Tá mais pra uma ofensa Então, cara, você chegar Ah, Jojo, isso daqui tá errado E pá Eu vou entender Eu vou estudar mais sobre isso E vou tentar aprender, né? Levem isso pra vida, né? Que tipo Você não pode criticar alguém Ofendendo ela, né? Você tem que chegar Pô, você tá fazendo isso daqui errado E pá Levem isso pra vida, tá? Que tem diferença entre crítica e ofensa Mas eu não tô falando que vocês me ofenderam, tá? Vocês foram super gente boa Porque vocês são pessoas finas, né? Como eu já falei Vocês são nobres, cara Então, se você é um nobre Já vai aqui no meu Discord, tá? Eu fazendo mexendo o Discord aqui Então já vai lá no Discord, cara Que é bem legal E eu sempre faço brincadeirinhas lá Tem sorteio Tem... Tem bastante coisa Eu sempre entro em cálculo Os caras lá E nós ficamos zoando pra caramba E é bem legal Como vocês já me prometeram um like Não vou pedir mais like aqui Porque provavelmente você já deixou like Então, por favor, já se inscreve aí Então só falta isso Você vai se inscrever É pra mim chegar aos 20 mil inscritos, cara Deve ser o que? O canal... O maior canal mobile? Não sei Tinha um Dukan, né? O Dukan parece que ele parou um pouquinho de postar Mas ele tinha uns 15 mil O Dukan era um dos canais que eu assistia É bem legal também, cara Tem outros canais aí também Só que eu não vou lembrar o nome aqui, tá? Mas eu acho que o meu tá entre os top 5, será? O maior canal assim, mobile no caso, né? Tem outros canais aí muito bons no PC Ah, outra coisa que vocês estavam pedindo Que era pra me fazer uma vaquinha Pra poder me ajudar a comprar o celular Só que eu não vou fazer isso Porque eu acho que isso é errado Tá pedindo dinheiro aos outros Quer dizer, não é errado pedir, né? O errado seria eu roubar Mas... Eu também não quero pedir, tá? Mas... Caso você queira tá ajudando Eu, ou então que você queira ajudar o canal Também tem o Seja Membro Que eu ativei Na verdade eu ativei faz tempo Só que eu não tinha divulgado aqui no canal ainda Então... Caso você queira Vai tá aí Tá o Valomino que tinha lá E eu coloquei E você também ganha algumas figurinhas, né? Que você pode tá... Mandando aí no chat Dos comentários, no caso Ou então você ganha um também Que fica do lado do seu nome Esse é bem legal, cara Se você ficar um mês Você tem um Se você ficar dois meses Você tem outros E todos na temática de Jojo Então... Tá bem legal, né? Caso você queira Tá me ajudando, tá? E nossa, né? Eu fiz aqui o combo dos deuses De Leopardo E como assim eu não vou comentar? Então vamos comentar aqui agora Um pouco do combo de Leopardo Que não tem combo, tá? Já consegui tá matando um inimigo aqui Esse passarinho aqui O bichinho tava passando aqui Eu pensei, mano Esse saco Ele quer um PVP Aí eu fui lá e ataquei ele Foi mal aí, cara Desculpa, mano Mas aí eu consegui tá acertando Esses ataques, mano Que estilo de luta pelão, cara Eu recomendo, tá? Se você não tiver nenhum outro estilo de luta E só tiver esse daqui Vai ficar muito bom, cara Ele ficou parado aqui Provavelmente ele tava querendo se curar Só que ele não conseguiu Aí eu me dei a movimentação insana Aqui do Nobru Consegui tá pegando ele Ele tava se recuperando Vocês perceberam nisso? Então, aí eu... Mas tá que ele morreu, né, cara? Aqui eu já chamei esse outro cara aqui Pro PVP E vamos lá, né? Ele já usou aqui a Solquita A arma que mais laga no jogo Mas também é muito boa, né? Que ela dá vida pro inimigo Então, ele sempre vai tá na vantagem Eu não posso utilizar, né? Quer dizer, eu posso, né? Mas eu teria que me transformar da Leopardo Que é uma coisa muito ruim Já que a Leopardo me dá muita velocidade Isso é muito bom, cara Sério Eu entrei muitos PVP Tipo 2V1 3V3 Tinha muito PVP assim E sempre eu saia vivo Porque a Leopardo Ela é muito rápida E os caras não conseguem Tá atacando ela Mesmo que eu não esteja de Mink, tá? Eu não tô de Mink aqui Eu tô de Ciborgue Pra quem perguntar de novo Os caras sempre perguntam Se eu tô de Ciborgue, cara Aqui eu já mudei pra Leopardo E fiz aquele como insano Aqui eu vi que o cara tava Meio no ar Eu fiquei Que? Como assim, mano? O outro cara já me pegou aqui Eita, agora eu vou morrer Consegui pegar o cara que Esse aqui foi bugado, velho Não era pra ter pegado ele aí, não Mas acabou pegando Então ele foi de E Esse último cara aí que eu matei Ele tava atrapalhando o PVP, tá? Por isso que eu matei ele assim Aqui é o cara que Eu ia PVP com ele Mas o outro cara atrapalhou Então eu chamei ele pro PVP de novo E ele aceitou, tá? Aqui eu já tentei acertar alguns ataques Não consegui Sempre os ataques lagam muito Mas eu utilizei muito o Z Porque o Z você joga E foda-se, tá ligado? Você vai embora lá Depois que você jogar o ataque Então acaba que laga menos entre as Mas é isso, meus nobres Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Valô e fui Tchau